Hoje eu vou ensinar pra vocês os nós que eu faço em minhas pescarias. Se você tem curiosidade, então fica até o final do vídeo pra conhecer todos eles. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nigri Fishing, eu sou o Fabiano Yamada e hoje eu trago pra vocês alguns dos nós que eu utilizo nas minhas pescarias. É claro, né, vídeo voltado um pouquinho pros iniciantes, né, talvez os pescadores experts não vá ser muito útil esse vídeo, mas eu convido você a comentar, a fazer um comentário aqui no nosso vídeo pra poder somar com os nossos inscritos. Lembrando que todos esses nós são baseados em minhas experiências, nas minhas pescarias, então pode ter alguma divergência entre pescadores. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, já deixa um like, um comentário pra gente bater um papo e quem é inscrito é claro, né, deixa aquele like e um comentário pra gente poder fortalecer cada vez mais a ideia aqui do canal. Então vamos lá, vamos para os nossos. Bom, pessoal, primeiro quero pedir desculpa aqui pelo cenário, né, foi o melhor que a gente conseguiu, mas o que vale é esse conteúdo que eu vou mostrar pra vocês. Então eu peguei um pedaço de cabide aqui, né, simulando o olho do anzol, ou o snap, né, que eu vou mostrar o nó que eu faço no snap, e no anzol também. Então aqui eu tenho a linha, né, simulando a linha, o primeiro nó que eu vou ensinar pra vocês é aquele que eu fixo o snap no líder, tá bom? Então, pessoal, faz de conta que isso aqui é o snap e a gente vai fixar a linha neste snap. Então a gente começa vindo por aqui, desta maneira aqui, eu dou quatro a cinco voltas, bom, aí a quantidade, na verdade eu dou cinco voltas no máximo aqui, tá, eu vou dar menos aqui por causa que essa linha é um pouquinho mais grossa e eu volto nesse orifício aqui que eu criei aqui nesse laço, nesse primeiro laço, ó, tá, então eu volto por aqui, entrei e entro novamente por aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Aí, é claro, né, molho com saliva aqui e a gente vai apertando este nó pra ficar desta forma aqui, ó, bem firme, né, e bem fixo. É claro, né, a gente, você faz o acabamento aqui, eu geralmente pego um maçarico, né, corto aqui, pego um maçarico e vou queimando o líder, até ele formar uma bolotinha aqui perto aqui, pra que, se caso ele escapa, ele travar nessa bolotinha aqui, né, e ele ficar firme. Então esse é o primeiro nó, vamos fazer de novo pra que vocês possam dar uma olhadinha. Bom, então vamos fazer de novo pra que vocês possam gravar bem, né, este nó. Então eu passo aqui pelo snap, tá, dou quatro a cinco voltas aqui, desta maneira. Aí eu volto por este orifício aqui que eu criei, tá, voltei por aqui, e retorno nesse arco aqui, ó. Molho com saliva, né, aqui, é claro, e vou apertando até formar este nó aqui super forte. Então, acabamento, né, quem tiver um isqueiro, um maçarico aqui, você faz o acabamento aqui e fica perfeito. Esse tipo de nó você também pode fazer não só no snap, mas quando você for fazer no anzol, né, lembra que isso aqui é o olho do anzol, você pode fazer este nó que funciona super bem. Bom, outro nó, pessoal, que a gente usa bastante quando trabalha com iscas artificiais, é o nó rapala, né, é um nó que muita gente que não gosta de snap usa esse nó. Por quê? Porque a sua isca artificial fica mais livre, né, para se trabalhar. Então vamos fazer aqui, é super simples também, ó. Vamos primeiro pegar a linha, né, fazer um laço aqui comum, tá, um laço comum aqui, ó, tá. E agora eu pego a isca, faz de conta que isso aqui é o pitão da isca artificial, né, você vai passar por aqui, tá, vai passar por aqui e tal, e vai retornar, vai retornar aqui, ó, por dentro desse nó que você fez, desse laço, tá bom? Retornou, faz a medição mais ou menos, aqui tá só de exemplo, né, aqui tá o pitão da isca artificial e o laço. Com essa ponta dessa linha aqui voltou, eu venho pra cá e entro aqui. Simples, só isso aqui, ó. E depois eu fecho aqui, ó. Fechou, prontinho, já tá feito o nó rapalo. Então aqui você só dá o acabamento, né, e a isca fica mais livre aqui para ser trabalhada sem precisar do snap. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um nó de união com multifilamento com o líder. Eu coloquei assim, é claro que talvez não seja o nó mais simples do mundo, né, mas eu gosto muito do líder que ele é muito seguro, né, não tive nenhum problema com esse nó, tá? Existem outros nós de união, né, com o multilíder que vocês podem dar uma pesquisada aí no YouTube, mas eu gosto muito de fazer este aqui, tá ok? Então eu pego o líder, tá, primeiro, que é essa, essa linha mais escura aqui, faço um nó, um laço, né, um círculo aqui, e passo por aqui o multifilamento. Seguro, tá, e venho por trás aqui, ó, faço um, opa, dois, enfim, vai lá, três, aí eu retorno, tá, pessoal, eu retorno aqui, ó, tal, tal, e volto por aquele laço que eu criei. E depois é só puxar os dois, ó, e já tá unido multi com o líder. Depois é só fazer os acabamentos aqui, que ele fica super bacana, essa união. Vamos fazer de novo, né, pra que a gente possa entender melhor. Bom, então vamos fazer de novo, né, essa união do líder com o multifilamento, tá, pra vocês entenderem melhor. Então eu pego o líder, tá, faço uma argolinha aqui, pego o multifilamento, passo aqui, ó, bem devagar, puxo aqui, e dou, vamos dizer, quatro voltas aqui. Faz de conta que eu tô dando quatro voltas. Eu vou dar menos porque essa corda é muito grossa, né, tá, então eu vou dar duas aqui, mas vocês dão quatro. Aí, depois que deu quatro, você volta de novo, volta de novo. Mais quatro. E você retorna por onde você entrou com o multi aqui, no caso dessa argolinha aqui, ó, entrei por aqui, eu retorno, tá, e pego aqui as duas extremidades e puxo. Olha que legal, prontinho, união de multi com o líder. Depois o acabamento, né, que tudo aqui negócio, tal. E tem aqui o nó que eu gosto muito de usar pra unir esses dois tipos de linha. Então, eu espero que vocês tenham gostado desses tutoriais, né? É claro, a gente não tem tanta estrutura aqui pra mostrar de uma forma um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais detalhada, mas eu espero que possa somar a sua pescaria e, é claro, aumentar a sua produtividade. E outra coisa muito importante, né? Me segue ali no Instagram, eu coloco muitas dicas legais, fotos, vídeos das minhas pescarias. Então, vale a pena você ir lá, se inscrever também, me seguir. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E quem não é inscrito, lembrando, né, se inscreve aí pra fortalecer a ideia do canal. Forte abraço, a gente se vê na beira do lago, ou quem sabe no outro tutorial. Até mais! Forte abraço, a gente se vê na beira do canal.